Em Governador Valadares, uma operação foi desencadeada com o apoio do helicóptero Pegasus. Quando tem um helicóptero já é, opa, do que se trata, né? Um homem que estava indo ao encontro de um amigo, beneficiado pela saída temporária no presídio da cidade, ele foi preso com celulares e munições, tentando fugir pela linha férrea no bairro Santos Dumont. É, deixa eu chamar o Ronen Sompinheiro aqui, fugindo pela... é na altura do Santos Dumont 2, né? O Santos Dumont 2, né? O Ronen Sompinheiro que tem informação... uai, o Ronen Sompinheiro, que conversa é essa aí? Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Foi nessa quinta-feira, a polícia militar desencadeou em uma operação para combater, no bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, para combater crimes, é prevenir, na verdade, crimes contra a vida, nesse período de saída temporária, de cerca de 35 detentos da cadeia pública. Durante uma operação, Nico, os agentes, eles avistaram um indivíduo que estava saindo da passarela que passa sobre a linha férrea, uma ligação ali entre o bairro Santos Dumont e o conjunto CIR, aqui em Governador Valadares. Quando ele estava indo ao encontro do seu amigo e os policiais avistaram, eles avistaram os policiais, na verdade, eles pularam a passarela e fugiram. Mas eles tentaram fugir. Um conseguiu fugir, o outro foi abordado. Com o indivíduo que conseguiu fugir, Nico, ele acabou deixando pra trás um telefone celular e um cartão de crédito. Durante as averiguações da polícia militar, foi identificado que o que fugiu se tratava de um menor, um adolescente menor de idade. Com o outro que foi abordado e a polícia conseguiu prender ele, a polícia encontrou sete munições calibre .38, dois aparelhos celulares de procedência duvidosa, um cartão de crédito e R$ 250,00 em dinheiro, também de procedência duvidosa. Tanto o rapaz que foi abordado conseguiu ser preso nessa operação de conjunto que utilizou o helicóptero Pegasus da polícia militar e os militares em terra. O material apreendido e o rapaz foram encaminhados para a delegacia de polícia. Nico, eu volto com você. É, obrigado viu Ronis pela informação, não pode né gente, como disse lá o Ronis, se o celular é de procedência duvidosa, ou seja, significa que a pessoa não confirmou como é que adquiriu, não sabe se tem nota, não conseguiu apresentar a nota, aí está nas proximidades aí de coisa que a polícia suspeita ser coisa ruim, agora tem que ir lá e responder, responder no inquérito. É.